Olá, bem-vindo a esse vídeo. Eu sou o Daniel Darezo e quero agradecer por você acompanhar o nosso trabalho de aulas de violão online. Eu fiz esse vídeo aqui para responder as 5 dúvidas mais frequentes de quem quer aprender a tocar violão e está nos seus primeiros passos aí, é iniciante. Eu baseei esse conteúdo nas dúvidas dos alunos dos meus cursos de violão online. Dúvida número 1. Como tocar violão? Vamos lá! Essa é uma das perguntas mais comuns dos ansiosos que acordam um dia com a ideia de querer aprender a tocar violão. A maioria das pessoas acha que vai aprender a tocar violão assim como aprende a amarrar o sapato, acha que vai ser super rápido. Deixa eu te dar um exemplo. Existem textos em revistas e pesquisas na área de cognição que apontam que o tempo médio para uma criança amarrar os sapatos, por exemplo, é a partir dos 4 anos. É possível iniciar o treino antes disso, mas o laço só começa a ficar caprichado mesmo entre 6 e 7 anos, quando a criança começa a adquirir a coordenação motora fina. Eu quero chamar a atenção aqui, tá? Coordenação motora fina, que permite a criança utilizar os músculos pequenos como das mãos de maneira eficiente. Mas o que isso aí tem a ver com aprender a tocar violão, por exemplo, né? É isso que eu te falei. A questão da coordenação motora fina. No exemplo dos sapatos, que permite a criança utilizar os músculos pequenos como das mãos, né? De maneira eficiente para fazer o laço. Nos adultos que querem aprender a tocar violão, a gente está falando sobre desenvolver novos movimentos e aprimorar o que a gente chama de memória muscular, tá? Tocar violão é subjetivo, representa para cada pessoa uma coisa. Vamos entender melhor. Tocar violão para uma pessoa pode ser uma coisa, tocar violão para outra pessoa pode ser outra coisa, completamente diferente. E isso implica em muitos detalhes que dentro de uma aula não adianta a gente querer explicar dentro de um parâmetro baseado em algum livro, alguma coisa, porque é pessoal, tá? Então, tocar violão para um, a pessoa chegou lá, fez lá dois acordes e organizou esses acordes e fez uma música. Aí vai chegar alguém e falar, pô, legal, você tocou uma música. Aí vai vir uma outra pessoa e vai falar assim, ah, mas você tocou uma música só com dois acordes? Ah, você não toca direito não, você não toca violão não. Olha para você ver que polêmico. Agora já vai ter uma outra pessoa que vai lá e vai tocar uma música extremamente complexa, cheio de notas dissonantes e tal. Aí vai chegar uma outra pessoa e vai falar, olha, não entendi nada, não senti prazer, não ouvi essa música, isso para mim não é música. Então você não tocou violão. E em outra parte, às vezes a pessoa não vai nem tocar violão, vai fazer, vai pegar o violão e vai fazer um batuque, né? Aí todo mundo, ah, essa música legal demais que você tocou, tocou violão? Então é engraçado, né? Então, é... Tocar violão é subjetivo. Então se você tiver com essa dúvida de, ah, eu toco violão ou não toco violão, vou aprender violão ou não vou aprender, você não precisa ficar preocupado, você tem que ter o seu objetivo. Acho que o mais importante é você ter um objetivo para você tocar violão. Você quer aprender a tocar pra você? Então faça uma avaliação da sua perspectiva. O que você quer aprender? Você quer aprender a tocar com alguma música mais difícil? Você quer aprender a fazer solo no violão? Ótimo. Mas não atribua esse valor a outras pessoas, ou seja, não... Se você pensa assim, não quer dizer que todo mundo tem que pensar igual. Então a ideia de tocar violão, tá? É subjetivo. Tocar violão pra um é uma coisa, Tocar violão pra outro é outra coisa. Mas eu acredito, na minha concepção, eu acredito que tocar violão, assim, é você ir atrás do seu objetivo e ir concluindo cada etapa. Então se o seu objetivo é tocar uma música simples, não interessa se ela tem um único acorde ou se ela tem dois. A partir do momento que você conseguiu chegar nesse conteúdo, na minha concepção, você já tá tocando, tá? Então isso é muito legal. Agora uma outra percepção que a gente tem que ter sobre essa questão de tocar violão ou não, É que muita gente fala, ah, é impossível tocar violão em 30 dias, E pra você tocar violão você tem que tocar uma peça com a partitura e tal, tal, tal. E essas pessoas esquecem que nós temos muitas pessoas que têm dificuldade na coordenação motora, Pessoas com idade avançada que às vezes não tem mais aquela velocidade que deveria ter pra tocar aquela determinada peça. Algumas pessoas que têm algumas disfunções cerebrais que não permitem ela fazer alguns movimentos, né? O que faz com que ela consiga fazer poucos acordes. Como é que, como professor, como é que você chega pra uma pessoa dessa e fala com ela, Não, você nunca vai aprender a tocar violão, tá? Então eu acho, particularmente, eu acho extremamente errado. Então eu acho que cada um tem o seu objetivo, tá? E esse objetivo pode ser alcançado se a pessoa realmente souber o que ela quer, qual caminho traçar, Qual passo a passo ela vai seguir. E daqui a pouquinho, no final desse vídeo, eu vou te falar de um passo a passo bem legal Pra você atingir os seus objetivos aí no violão. Por que é difícil fazer pestanas? Bom, por que é difícil fazer pestanas, né? É uma pergunta que eu recebo bastante lá no meu e-mail, no meu e-mail de suporte também. Muita gente fala, Daniel, não tô conseguindo fazer pestana. Daniel, tô com dificuldade de fazer pestana. E a pestana, assim, por que é difícil fazer pestana? Bom, a pestana é aquele movimento que você tem que colocar um dedo, inicialmente, pra ele poder prender todas as cordas. O violão, ele, pra você prender uma corda, você precisa de um pouquinho de força, tá? Não é muita força, mas também não é o mínimo também. Tem que ter, sabe, bom senso nessa hora aí. Então o que acontece? Quando você vai fazer a pestana, você precisa que um dedo aperte várias cordas, tá? Não necessariamente todas, pode ser só algumas também. É uma mini pestana, né? Então isso faz com que alguns outros elementos tenham que ser levados em consideração. Por exemplo, se o violão não tá com o braço empenado, o que dificultaria fazer a pestana. Se as cordas não estão muito esticadas, ou seja, se as cordas não estão muito altas. Então a regulagem do violão tem um aspecto direto ligado à pestana, tá? Agora tem um outro detalhe também. A musculatura, tá? Do dedo, quando a gente tá pegando o violão pelas primeiras vezes, aí você vai lá na internet, né? Que é aquela coisa da gente querer aprender. Você vai na internet e já quer ir direto na sua música predileta. E às vezes essa música tem duas, três pestanas. O que acontece é que quando você vai direto pra essas músicas, a sua musculatura ainda não tá pronta pra aquele tipo de acorde. Mas existe uma ordem, tá? Alguns exercícios pra você fortalecer, sabe? Essa musculatura, tá? E depois, né, vou te falar sobre esse exercício. E entenda bem, é como se você estivesse numa academia. Você não entra numa academia e pega direto o peso pesado. Você começa com pesos leves e vai se adaptando, tá? E depois, com o tempo, você vai pegando o peso mais considerável. Aqui no violão é a mesma coisa. Se você já for direto aqui pra pestana, pode ser que você até machuque a sua mão, machuca aí, tenha dores no braço, né? E assim por diante, tá? Bom, então é difícil fazer pestana por causa disso. Mas pode ficar tranquilo, que já já eu falo uma dica legal pra você já começar os seus estudos aí. Quanto tempo leva pra aprender a tocar violão? Essa é, sem dúvida, a pergunta mais comum nas escolas de música e nos primeiros encontros com o professor de violão. A primeira coisa que as pessoas perguntam é Quanto tempo que eu vou estar tocando? Coloca o filho na escola, às vezes? Quanto tempo meu filho vai estar tocando? Entra na escola? Sempre pergunta isso. Se você seguir um bom método, tá? E um passo a passo correto, você toca a sua primeira música ou as suas primeiras músicas entre 7 e 30 dias. E eu tô falando isso baseado numa pesquisa que eu já dou aula há mais de 20 anos, tá? Deixa eu explicar detalhadamente pra você entender isso aqui, tá? Eu sei que essa colocação pode parecer polêmico porque muita gente fala assim Ah, mas eu já fiz aula de violão e não consegui tocar. Eu já fiz três meses de aula. Tem muita gente que já fez um, dois, três meses e não conseguiu aprender nada. Mas é exatamente nesse ponto que eu quero chegar. E aí eu te pergunto, será que você tava usando um método certo? Será que você não tava sendo vítima aí de alguém que tava te enrolando, passando pra trás? Não sei, né? E eu quero que você entenda que pra aprender a tocar violão, você tem alguns elementos pra estudar. É tipo assim, você tem uma série de detalhezinhos. Um desses elementos que você deixa de lado compromete todo o seu aprendizado. E isso não tem nada a ver com dom. Não é necessário ter dom pra aprender a tocar violão. Não é necessário ter talento. Nem nada assim. Você pode ser uma pessoa mais velha, uma pessoa mais nova. Não interessa, tá? Eu quero te mostrar um exemplo. Vou te dar um exemplo de uma aluna que tinha muita dificuldade, que já tinha tentado. E aí depois a gente começou a fazer uns estudos com cada um desses detalhes, né? E ela é uma aluna do meu curso online. E ela superou isso desde o nível zero. E foi estudando 100% online, sem precisar da presença do professor. Olha só a jornada dela, né? Os depoimentos que ela foi mandando. Eu fui gravando e criei isso aqui pra você. Presta bem atenção. É assim, ó. Eu não consigo, eu não tenho força nos dedos pra... Eu preciso de ti, Senhor. Pra dizer que eu tinha um sonho de tocar o violão, né? No caso, meu sonho era de cantar. Só que sempre quando eu ia cantar, acontecia aquele problema que ninguém conseguia me acompanhar, né? Aí então eu pensei, bom, pra mim poder cantar, eu tenho que aprender a tocar o violão. E eu nunca, nunca tinha pegado no violão, tá? Nunca tinha pegado no violão, né? E eu vi que eu já evoluí bastante, bastante. Meus dedos completamente duros, doíam demais. Aí me dá, me dá câimbra, assim. O senhor acha que eu tô fazendo certo? No caso, se eu ficar praticando e tentando. Então eu percebi que de verdade, entendeu? O professor Darezo consegue explicar de um jeito que a gente entende. E a gente sente que tá evoluindo sim. Você é assim, sonho pra mim Quando eu não te vejo Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor A gente cantar A gente dançar A gente não se cansa De ser criança A gente brincar A nossa velha infância Legal, né? E após ver esse depoimento Algumas pessoas perguntam Se eu seguir um passo a passo Eu vou ter os mesmos resultados Que eu tô vendo aqui E eu te digo que depende Deixa eu te dar outros exemplos Olha o caso do aluno Jaime Por exemplo E o caso do aluno Rodrigo Que eu vou mostrar agora Todos os dois Que eu vou mostrar Estudaram 30 dias E olha só a diferença De um pro outro Entenda que a gente não pode Comparar um com o outro Mas sim notar a diferença O que eu tô provando Com esses vídeos aqui É que é possível sim Ter resultado no violão Em menos de 30 dias Que a gente ouve muita gente Falando por aí Que não é possível Que não é possível Mas isso aqui são provas reais De alunos tocando E dando o seu depoimento Dessa metodologia Olha só o caso Desses dois alunos Olá meu nome é Jaime Recentemente eu estou fazendo As aulas com o professor Daniel D'Arezzo No Instituto Musical D'Arezzo Com a internet Ficou um pouco mais fácil Mas a gente pega Muitas aulas avulsas E acaba aprendendo Errado Sem método Já com o professor Daniel D'Arezzo Você tem um método É como subir uma escada Como é que você sobe em uma escada? A gente começando Pelo primeiro degrau Primeiro degrau Segundo Então isso é o método Então o mês que eu estou fazendo O curso do Daniel Eu conheci do zero Não tinha Nenhum conhecimento De música E com o mês Eu já peguei um pouco De habilidade Vou mostrar para vocês Compartilhar Legal né Depois de ver esses resultados Aí eu te pergunto Será que você que está aí Tentando aprender violão Há mais de sete dias Há mais de uma semana Será que você está estudando violão Corretamente? Ou será que você está Só catando videoaula por aí Achando que você vai aprender assim? E se você for uma pessoa Que já está tentando Há mais tempo O quanto você já gastou De tempo E dinheiro Em busca de aprender A tocar violão Tá? Mas fica tranquilo Você está nesse vídeo Você está no lugar certo Existe uma forma de saber Como proceder Para você entender melhor Tá? O violão Entender isso Eu vou te dar um exemplo Mais completo A partir de agora Então presta bem atenção Uma vez um Grande navio Cargueiro Daqueles bem grandes mesmo Estava tracado Num porto Quando o navio Estava saindo do porto Com a sua mercadoria Ele simplesmente Parou de funcionar A mercadoria Que estava a bordo Precisava chegar No seu destino Senão o capitão Perderia lá O seu posto Em busca de resolver Aquele problema do barco Começaram a chamar Os melhores técnicos E engenheiros Que tinha ali na região Aí todo mundo Foi pra lá Tentando ajudar E tudo mais Porém Depois de um tempo Nenhum deles Conseguiu consertar O grande navio E o negócio Começou a ficar atrasado E tudo mais E já com as esperanças Perdidas Ficaram sabendo Que perto dali Vivia um velhinho Numa ilha Que no passado Trabalhou nos navios cargueiros Era uma pessoa Bem simples E como não tinha opção Eles pensaram Será que ele pode ajudar A gente Daí o capitão Deu a ordem Falou Vai buscar esse velhinho Lá Para ver se ele pode Ajudar a gente É a nossa última opção E aí pegaram o velhinho Levaram ele até A casa de máquinas Onde fica o motor Do navio E tudo mais E o velhinho Ficou olhando Ali Analisando Ele observou Calmamente O funcionamento Das máquinas Para saber O que poderia Estar acontecendo E daí ele falou Eu posso consertar E aí o capitão Ficou muito espantado Por quê? Porque era uma pessoa Muito simples E tal Aí o velhinho Falou Não Isso era muito comum Na época que eu trabalhava Com navios E tudo mais Eu posso consertar Isso aí Então o capitão Solicitou o velhinho Que consertasse E falou Olha Assim que você terminar De consertar A gente vai pagar Pelo serviço O velhinho Então pegou um barco Foi lá na casa dele Buscou algumas ferramentas Que ele tinha lá na residência dele Voltou lá no navio E depois substituiu Um único parafuso Do motor Em menos de 15 minutos Tudo estava funcionando Perfeitamente Depois que ele substituiu O parafuso E o navio ficou pronto Para seguir viagem E na hora de cobrar O velhinho falou Custou 10 mil dólares Daí o capitão Ficou bravo Falou Não A gente vai pagar O valor Mas é o seguinte Só se você apresentar Uma nota fiscal Descrevendo o serviço Porque isso é um absurdo Como é que você cobre Um valor desse tão alto Tão pouco tempo E tal E aí o velhinho falou Não, tudo bem Eu faço a nota fiscal Descrevendo para você Para você me pagar O valor devido Daí o velhinho sentou Ficou para escrever ali A nota fiscal E tal E ele fez a seguinte descrição Para trocar O parafuso defeituoso Um dólar Para saber qual parafuso Trocar 9999 dólares Total 10 mil dólares E é aí Que a gente entra Nessa questão Por que a gente está pensando nisso Moral da história Você pode estar querendo aprender A tocar violão Mas você está travado Às vezes por um motivo simples Igual o barco Às vezes é uma coisa simples É um parafuso Que está fora do lugar E a solução desse problema Talvez pode estar na sua frente É só substituir Esse parafuso É só saber Qual que é o detalhe É só seguir Um passo a passo Que não pula nada Entendeu? Então se você quer aprender De verdade Continua comigo aqui Que eu vou te mostrar Como é que você pode Seguir um passo a passo simples Vamos continuar Respondendo as suas perguntas A partir de agora Continuando A gente está na pergunta Número 3 Vamos lá O que são as notas musicais E qual a sua diferença Para os acordes? Bom, notas musicais E acordes Nota musical É aquela que você Simplesmente toca Uma nota Ou seja Uma corda presa em uma casa Ou então uma corda solta Tá? Quando você toca Uma corda De cada vez Tá? Você tem Uma nota musical Dó, ré, mi, fá, sol, lá Si, dó Si, lá, sol, fá, mi, ré, dó Tá? Então você tem Nota Quando você tem Duas Tá? Duas notas Você tem o que a gente chama De intervalo Tá? Intervalo Então você tem Intervalo De terça menor Terça maior Intervalo de quarta Intervalo de quinta Tem vários Intervalos Aí E quando você tem Três Tá? Aí a gente pode chamar De acorde Tá? Que é uma combinação De notas Então quando você combina Determinadas notas Por exemplo Dó, mi, sol Tá? Você tem Um dó maior Quando você combina Sol, si, ré Tá? Você tem aí Um sol maior Então combinando As notas certas Você tem um acorde Então quais são As notas certas Para você combinar Você pega Tônica, terça E quinta Isso durante um curso De violão Durante um passo a passo Você consegue ver O que é um acorde Maior Tônica, terça E quinta Maior Eu não vou entrar Em detalhe agora Para esse vídeo Não ficar muito grande Tá? Você pega Tônica, terça E quinta Você tem um acorde Maior Você pega Tônica, terça Menor E quinta Você tem um acorde Menor Tá? Então maior Menor Maior Terça maior Menor Terça menor Então a diferença De nota Para acorde É a combinação Tá? A combinação Dessas notinhas Ok? Para que serve O capotraste? Bom Para que serve O capotraste Capotraste Eu peguei aqui Essa pecinha Que é o capotraste Ela serve Para a gente Colocar aqui No braço do violão E a gente consegue Sons mais Agudos no violão Então por exemplo Vou deixar aqui No violão Se eu tocar uma música Aqui por exemplo Dó Dó E sol Ré Não Lá menor Dó Beleza Então por exemplo Estou lá tocando Não importa quem você é Não importa o que você fez Jesus conhece Jesus conhece O teu interior Aí anota O teu interior também Tá? Estou dando um exemplo aqui Então eu fiz Dó Sol Lá menor E Fá Então tem uma determinada tonalidade Não importa o que você é Então você tem uma certa tonalidade na música O capotraste Eu consigo mudar essa tonalidade Ou seja Eu consigo subir essa tonalidade Então se eu colocar por exemplo A cada casa que eu coloco aqui O som fica mais agudo Então eu posso tocar a mesma música Um pouco mais alta Tá? Não importa o que você é Não importa o que você fez Jesus conhece o seu interior também Tá vendo? Então você consegue aumentar muito Não importa o que você é Não importa o que você fez Tá vendo? Então o capotraste você consegue Deixar o som mais agudo Você consegue encurtar Essa distância aqui É... É... Das notas Tá? Quando você colar o capotraste No meio do braço Geralmente o início do braço Ele não serve pra nada Tá? Porque a ideia É que funcione sempre Do capotraste Pro lado do corpo Do violão Então isso é muito importante Observar E se você for uma pessoa Que canta um pouco mais alto Essa é uma peça Fundamental Pra você adquirir Aí Tá? É... Bom Então essa é a função Do capotraste Nós temos aulas específicas Pra poder falar Sobre o capotraste Também Tá bom? Qual a diferença De um violão De seis cordas E um de doze cordas? Bom A diferença do violão De seis cordas E um violão De doze cordas Essa pergunta É muito pertinente Muito interessante Porque já teve alunos Que falaram Pô Eu não sei qual violão Comprar Se eu compro um de seis cordas Ou se eu compro um de doze cordas E na hora de tocar Qual que é a diferença? Bom, a diferença é muito Na estrutura do violão Porque o violão De doze cordas Embora dê aquela impressão Assim Nossa, doze cordas É extremamente complicado Bom, não é por aí não É claro que ele tem possibilidades Que o violão De seis cordas Não tem E vice-versa Tem muitos movimentos No violão De seis cordas Que é muito mais complexo Fazer no violão De doze cordas E a ideia do violão De doze cordas Ela consiste em ter Uma cordinha Que fica exatamente Do lado Da corda Que você já tem Então, por exemplo Se eu aqui tem um mi Do ladinho Pertinho dele Eu ia ter um outro mi Oitavado Ou seja, um mi mais agudo Tá? Então aqui Se eu tenho um lá Aqui debaixo dele Pertinho Eu também vou ter um lá Mais agudo E assim por diante E quando você aperta Ele é tão pertinho Que quando você aperta Você aperta as duas cordas De uma vez Tá? É como se fosse Na viola caipira Então, por exemplo Essa aqui é uma viola caipira E ela também tem as cordas É... Colocadas Assim como o violão De doze cordas Olha só É uma pertinha da outra Tá vendo? Bem pertinho Então quando você aperta Com o dedo Você já aperta duas Olha só Que legal Tá vendo? Então aí você tem Essa sonoridade Aqui ó Característica Tá? Bem pertinho Uma da outra Essa aqui é uma viola caipira Não é um violão Mas O conceito é o mesmo Então o conceito De violão De doze cordas Seis cordas O conceito é muito parecido Tá? Embora A gente tem que ter bom senso Aquilo que eu falei Nem tudo que você faz No violão de doze cordas É possível fazer no violão de seis E vice-versa Nem tudo que você faz No violão de seis É possível fazer no violão De doze cordas Tá? No violão de doze cordas Ele tem que ter uma Uma certa Destreza Uma certa Consciência Do que você está fazendo Porque o som dele É bem preenchido É bem cheio Então qualquer coisa Que você faça Você já tem A sonoridade de duas notas Tocando ao mesmo tempo Mas é bem interessante Fazer essa pesquisa aí Essas são algumas perguntas De alunos Porém Conhecimento acumulado Não serve pra nada Precisamos trocar ideias E colocar em prática É legal que você coloque em prática Essas lições aí Que eu te passei Essas ideias Esses insights Tem uma frase interessante Que eu não poderia Deixar pra depois O sucesso no mundo O sucesso no mundo do violão É diretamente proporcional A qualidade do tempo Que você aplica Aos seus estudos Por mais tempo Que você aprenda Você vai acabar Se deparando Com mais técnicas E conhecimento Do que terá tempo Pra estudar Então Independente Se você está seguindo Um passo a passo Tá? Você vai encontrar Cada vez mais Mais técnicas Pra estudar Mas o passo a passo O que ele vai fazer? Ele vai fazer com que você Dê passos Em direção ao seu objetivo Ah, meu objetivo É tocar na igreja Por exemplo Então você segue Um passo a passo Dali a 30 dias Você já está tocando na igreja Ah, meu objetivo É compor uma música Você segue um passo a passo Você já vai estar Compondo uma música Ah, meu objetivo É tocar por conta própria Sem um passo a passo Você vai começar A tocar por conta própria Você vai ter Uma enxurrada De informação Que vai fazer com que Você perca Muito mais tempo Do que você imagina Então o que você gastar Ia gastar Estudando sozinho Em 5 meses Como passo a passo Você aprenderia Em 1 mês 1 mês Você vai começar Obrigado.